Música Gente, o Gica é o proprietário deste quiosque fantástico, que é o tubarão que tem sanduíches maravilhosos. Conta pra nós, Gica. É, nós temos uma variedade de lanches, né, tem de frango, filé, tenho também porções, tanto de peixe, isca de peixe, como peixe imposta com farofa e vinagrete. Tem uma porção mista que foi campeã de venda num festival gastronômico há dois anos atrás, que ela é carne de sol, batata frita com aimpim, uma porção muito bem servida e que continua vendendo bastante até hoje. Inclusive, já já vai sair uma, tem dois pedidos aqui já de frente. Gica, você está participando do festival gastronômico com um prato que é uma homenagem a Minas Gerais? Isso, é a canjiquinha mineira, né, que é a tradição de Minas com um complemento do baiano, né, e que deu certo, está uma porção também, uma canjiquinha que está vendendo bastante e eu estou feliz com esse novo resultado que teve. Que beleza. E há quanto tempo você está aqui na Praça de Alimentação de Prato? Eu, na praça, no ramo, eu já estou há 15 anos, né. Eu tenho cliente desde o primeiro ano, quando eu comecei, eu tenho cliente que frequenta até hoje. E com um quiosque que é novo, né, que antes era um trilha, barraquinha, mas o quiosque padronizou, ficou melhor, o espaço cresceu e está dando para a gente trabalhar bem melhor. Ok, e tem sido bem recebida a sua canjiquinha mineira? Tem, tem, está sendo muito gratificante. Então, sucesso para você e a gente vai mostrar. Eu quero degustar um pouquinho dessa canjiquinha e quero ver você fazer o sanduíche sensação aqui do Tubarão Lanches. Certo, já já você vai ver. Tchau, tchau.